O inimigo frustrado Segundo o livro de Reis, capítulo 19, versículo 32 Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Sennacherib realmente não molestou a cidade. Ele havia se vlangloriado em alta voz, mas não pôde cumprir suas ameaças. O Senhor Deus é capaz de parar os inimigos de seu povo na própria atitude que eles tensionavam realizar. Quando o leão está com um cordeiro entre as suas presas, o grande pastor das ovelhas pode arrebatá-lo das presas do leão. Nossa mais extrema dificuldade é apenas uma oportunidade para uma imensa demonstração da sabedoria e do poder de Deus. No caso abordado na promessa de hoje, o inimigo terrível não tornou a aparecer na cidade que ele anelava muito destruir. Nenhuma flecha ele pôde atirar por sobre os muros de Jerusalém. Nenhum armamento bélico ele pôde colocar em atividade para destruir as fortalezas. E nenhuma barreira ele pôde levantar para sitiar os habitantes da cidade. Talvez, em nosso caso também, o Senhor impedirá nossos adversários de nos causarem o menor dano. Com certeza, ele pode mudar os intentos deles e tornar seus desígnios tão infrutíferos que eles com alegria abandonarão esses desígnios. Confiemos no Senhor e perseveremos em seu caminho. Ele cuidará de nós. Sim, ele nos encherá de insurpreendente louvor quando vermos a consumação de seu livramento. Não temamos o inimigo até que ele realmente venha e quando isso acontecer, confiemos no Senhor. Não temamos o inimigo até que ele realmente venha